Ei, ei! Você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje mais um vídeo, ó, falando de quê? De peruca, claro! Quem acompanha aqui o canal viu que no último vídeo eu falei sobre perucas, que é uma coisa que eu adoro. E hoje eu vou continuar no assunto das perucas, né? Eu recebo muita pergunta de gente querendo saber se eu tenho algum problema capilar, algum problema de queda de cabelo, algum problema de calvície feminina que existe. Se eu tô fazendo quimioterapia, né? Por isso eu resolvi começar a falar de peruca. Não, gente, olha só, vamos lá. Primeiro eu vou dar as minhas explicações. Eu adoro peruca, mesmo de verdade. Eu não tenho problema de calvície feminina e não tô fazendo nenhum tratamento de quimioterapia. Gosto muito de perucas, sim. Gosto de perucas, assim, variadas. Gosto de estar um dia de cabelo curto, outro dia de cabelo comprido, loura, ruiva, morena, né? Eu acho que a gente pode, assim, mudar de cara, né? Sem mexer, sem maltratar o cabelo, sem danificar os fios, né? Eu acho que por isso até que eu gosto tanto de peruca. Eu tenho, sim, um problema capilar familiar, um problema genético, né? Ou seja, eu nunca tive e nunca vou ter um cabelo longo. Mesmo com cabelo virgem, cabelo sem pintar, tratando, enfim, usando jaborandio, usando comprimido, usando tudo. Eu já usei tônico, já usei comprimido vioral, já fiz de tudo que vocês possam imaginar. Não, meu cabelo nunca cresceu depois de um determinado ponto. Chega num ponto, ele parte. O problema genético é um problema genético. A minha mãe, ela tem pouco cabelo. A minha mãe, ela tem o cabelo também, mais ou menos, na altura do meu, né? O mesmo problema que eu imagino que a gente tenha herdado da minha avó materna. A minha avó, quando eu era criança, a minha avó, ela usava peruca desde cedo. Eu não conheci minha avó com cabelo, né? A minha avó tinha, assim, alguns fiapinhos de cabelo na cabeça. E a minha avó usava peruca. Eu acho que, de repente, inconscientemente, meu amor por perucas nasceu dessa época, né? Porque, quando eu era criança, a minha avó tinha exatamente isso aqui que vocês estão vendo aqui nessa mesa. Ela tinha vários manequins, né? Vários rostinhos com uma peruquinha dela, né? Que ela usava, porque ela não tinha cabelo. Então, eu sempre tive o hábito de pentear aquelas perucas, né? Eu que cuidava das perucas da minha avó. E eu adorava aquilo, achava aquilo o máximo, né? Embora a minha avó não fosse, assim, extravagante, né? Como eu, a minha avó, ela tinha, assim, duas, três perucas bem parecidas, todas no mesmo tom. Mudava um tantinho aqui, um tantinho ali, um pouquinho mais cheia, né? Mas era, basicamente, a mesma peruca, né? Tanto que tinha gente que não sabia que a minha avó usava peruca. E eu acho que eu sempre gostei de peruca por causa disso. Eu gosto de perucas variadas. Eu gosto de perucas de vários tamanhos, né? É, cabelo curto, cabelo longo, eu gosto de louro, ruivo, é, cabelo preto, cabelo castanho, é, multicolor, né? Eu gosto de peruca sintética, de cabelo natural, eu gosto de qualquer tipo de perucas. E, hoje eu resolvi contar um pouquinho pra vocês, é, sobre realmente as perucas, né? Eu resolvi pesquisar um pouco sobre isso, porque é um tema que eu gosto muito. É um amor que eu tenho desde sempre, né? E que eu acho bacana a gente conversar sobre, né? Não só pelo fato de que as pessoas que estão passando por algum problema, ou que tem, é, estão fazendo algum tratamento médico, é, possam precisar usar peruca, né? Mas é bacana a gente conhecer aquilo que a gente gosta. E peruca é uma coisa que eu realmente gosto. E peruca, hoje em dia, eu acho que hoje em dia não, acho que sempre. Desde que eu me conheço por gente, as perucas, elas têm um certo preconceito. A maioria das pessoas sempre acha que, se você está de peruca, é porque você está com um problema de saúde, né? Associam sempre uma coisa à outra. E muitas das vezes não é, né? Se for também, não tem problema nenhum, né? É uma opção que a pessoa tem, né? De estar com um cabelo até natural, um cabelo realmente humano, né? E continuar fazendo lá seu penteado, continuar pintando, continuar penteando, né? Que eu acho que é um ato, assim, que toda mulher adora, né? Qual é a menina que não sonha em ter aquele cabelão longo, né? Aquelas tranças de rapunzel? Eu acho que, normalmente, toda menina sonha com o cabelo de princesa, né? Aquele cabelão, aquele cabelo longo, né? Ou aquele cabelo armado, né? Enfim, a gente sempre sonha com o excesso. A gente nunca sonha com o cabelinho ralinho, né? Quem é que sonha com o cabelinho na nuca? Ninguém. As perucas, elas, hoje em dia, também, elas têm um reconhecimento maior por causa das celebridades, né? Tem muita cantora que usa, né? Usa muito lace, que já é, também, uma coisa mais moderna, né? São aquelas perucas, ó, tipo essa aqui que eu tô segurando. Elas têm uma tela, né? O fio é preso numa tela muito fininha, tá vendo? Essa tela aqui, ela vai ficar na testa. Então, você tem uma fita, tipo, dupla face, que você cola isso aqui. E você pode maquiar essa tela. Ninguém vê, né? Você pode jogar o cabelo, pode dançar, pode pular, pode fazer uns carcel com isso daqui, que isso daqui não vai cair da sua cabeça. Normalmente, as laces são de cabelos naturais, né? Então, elas são, assim, mais bonitas, mais naturais, lógico, né? E a própria raiz, se você olhar, a telinha dela, ela encosta no couro cabeludo, ó. Eu vou aproximar bem. Então, assim, você acaba vendo o seu couro cabeludo. Então, ninguém diz que aquilo dali é uma peruca, né? Elas ficam, realmente, assim, perfeitas. Se eu puder, eu saio de peruca todo dia, sim. Se eu puder, eu saio cada dia de um jeito. E eu acho que é um acessório que deveria, assim, voltar com força total. Eu super aprovo. Era um acessório muito usado pelos reis, pelas pessoas que tinham uma condição financeira boa, né? Ele dava... A peruca era sinônimo de status, né? Então, assim, um homem não saía na rua sem uma peruca, né? Aquelas perucas brancas, né? Com aqueles cachinhos. Era pra representar, realmente, a nobreza, né? Então, quem não tinha peruca, era ralé, né? Com certeza. E era um acessório que representava, realmente, assim, status, né? Luís XIII, Luís XIV, usavam, faziam da peruca, realmente, ali, aquela coisa de, né? Eu sou da corte. Naquela época, né? No século XVII, elas foram popularizadas. Porque, assim, o pobre sempre gostou de andar na moda, né, gente? A verdade é essa. Então, mesmo sendo uma coisa da corte, mesmo sendo uma coisa dos reis, da nobreza, né? Era uma coisa que o pobre também queria, né? A ralé também queria usar. E aí, a ralé desenvolvia perucas com crina de cavalo e de bode. Imagina o fedor que não devia te ser. Puts, grila. Mas, é melhor estar fedido na moda, né não? Do que andar sem peruca, né? Numa época em que peruca representava o quê? Status. E, de lá pra cá, o acessório foi, ó, caindo, 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 caindo. Hoje em dia, né? A gente deu uma recuperada aí com as celebridades. Mas, é um acessório que as pessoas não enxergam muito como acessório. As pessoas enxergam mais como fantasia, né? Se você gosta de peruca, se você tá usando peruca, ou é porque você tá num tratamento de quimioterapia, ou é porque você tá com queda capilar, ou é porque você tá maluco, ou tá em época de carnaval, né? As pessoas não veem isso daqui como um acessório. Elas não enxergam a peruca como uma coisa pra ajudar no visual. Quando, na verdade, o cabelo é moldura do rosto, né? Todo mundo sabe disso. Então, assim, eu acho que a peruca, ela dá uma renovada na gente. Eu acho que a peruca é um acessório, assim, magnífico. Melhor do que muita bijuteria, né? Você coloca uma peruca com o cabelo mais armado, você se sente poderosa. Você coloca... você morena, coloca uma peruca loura, você sente a diferença na rua. Você, loura, coloca uma peruca preta, sabe? Tipo essa aqui, essa minha lei, essa aqui é maravilhosa. Aquele cabelo cheio, você se sente, assim, a morena poderosa, sabe? Eu acho que a peruca, ela tem esse poder, né? Mais do que a maquiagem, mais do que um acessório. Então, assim, eu acho que a peruca é um super, é um super aliado da mulher. Eu sou super a favor, realmente, da gente continuar usando peruca, né? Eu continuo numa boa, eu uso peruca pra qualquer lugar, tá? Eu já fui num encontrinho no shopping, eu já fui de peruca loura comprida, parece uma sereia, linda, um espetáculo. Eu me sinto poderosa com as minhas perucas. Eu, se pudesse, comprava uma peruca, assim, por mês, sabe? Recebia, ah, vou comprar hoje uma peruca. Sou a louca das perucas. Se alguém quiser me dar algum presente, tranquilo, uma peruca vai me agradar muitíssimo. Caso elas ficam bonitinhas na minha penteadeira, né? E eu cuido, assim, com todo carinho, com todo amor, da mesma forma que eu cuidava quando eu era criança da peruquinha da minha avó. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre perucas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, com certeza. Quem tiver aí alguma informação também pra gente trocar, é um assunto que, assim, me interessa muito, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha pra ajudar a mamãezica aqui, se inscreve aqui no canal e acompanha aí em todas as redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.